Como é que tu foi parar no bodyboard? Carioca, né? Vivia na praia e eu morava num condomínio, na Barra da Tijuca, onde era assim, o berço do bodyboard foi ali. No feminino, no caso. Então, assim, a minha vizinha era Andréa Lopes. Eu não sei se vocês lembram da Andréa Lopes, mas a Andréa Lopes foi a primeira grande surfista do Brasil, que abriu os caminhos para as gringas. Foi a primeira surfista brasileira que conseguiu ir para o pódio de uma etapa de circuito mundial, ganhou uma etapa de circuito mundial no Brasil. Esse condomínio era premiado. Era premiado. E, além dela, tinha as irmãs Nogueira. Quem acompanhou o bodyboard lembrava das irmãs Nogueira. Nós éramos muito amigas, crescemos ali. Então, a Mariana era muito minha amiga das irmãs Nogueira. E a Isabela, que era a irmã mais velha, era a irmã, é ótimo. Eu me coloquei como irmã também. Mas era uma grande irmandade. Mas ela começou a pegar onda e a gente roubava a prancha dela para pegar onda. Porque a gente vivia na praia. Eu vivia na praia, né? Eu morava ali, então eu vivia na praia. E uma coisa que começou, uma brincadeira, de uma forma muito orgânica. A Andréa tentou que eu surfasse em pé, mas uma vez eu fui pegar onda em pé, a prancha bateu na minha cabeça, quebrei os dentes. Eu falei, eu não quero esse negócio nunca mais. Aí eu migrei para o bodyboard de vez, assim, convicta. Mas uma coisa que começou como brincadeira, e aí logo as competições também se iniciaram, começaram a ser feitas as competições, os patrocinadores começaram a aparecer. Isso eu tinha 10 anos de idade, a Mariana tinha 12 e a Isabela 14. Então era essa garotada, assim, de 14, 15, né? E a década de 80 foi uma década muito rica, de um movimento muito grande dos jovens, né? Um movimento de libertação da música, assim, a moda, a mesma coisa, né? Aquela coisa do fluorescente, do muito colorido, né? Era, eu acho que a gente quebrou vários paradigmas ali, essa geração da década de 80, esses teenagers, né? Esses jovens da década de 80, a gente foi quebrando muito paradigmas, assim, que hoje é muito comum, muito normal, mas na época não era de liberdade, sabe? De você dizer mais o que você pensa, de abrir esse diálogo com os pais. Então eu me lembro que eu tinha um diálogo muito grande com meus pais, assim, diferentemente da geração passada, né? Da geração da década de 70, que era uma coisa mais porra louca, mais quebrando mesmo geral, pé na porta, a gente não ia com pé na porta, a gente ia com graça, com diálogo, com... Foi uma década muito boa, né? A década de 70 meio que... Acho que era uma coisa mais revoltada, né? Que era necessário também, né? É, serviu para empoderar os próximos... É, para empoderar. Então eu me senti empoderada muito por causa disso. Se bem que a minha mãe sempre foi uma mulher muito... Eu cresci com mulheres muito fortes, né? A minha avó era uma mulher que na década de 30, 40, trabalhava, era independente, comprou o apartamento dela, foi casar com quase 40 anos, que a minha avó foi casar. Isso, mulher da década de 30, né? Ela nasceu em 1914, sabe? Então, assim, 25, 27, ela tudo trabalhava, não queria nem saber. E eu cresci nesse ambiente. A minha mãe era a mesma coisa.